A presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje a quarta plataforma de petróleo em Rio Grande e durante a cerimônia Graça Foster, presidenta da Petrobras, garantiu que os trabalhadores da P58 não ficaram sem emprego mesmo com a conclusão das obras. Dilma Rousseff visitou primeiro as obras de construção de cascos no estaleiro e durante o encontro cumprimentou e tirou fotos com os operários. Depois se deslocou para a cerimônia de entrega da P58, plataforma flutuante de 330 metros de comprimento que pesa 63 mil toneladas e tem acomodação para 110 pessoas. A P58 gerou 4.500 empregos diretos e mais de 13 mil indiretos. Foi a quarta construída aqui em Rio Grande e vai operar no estado do Espírito Santo. Com capacidade de produção diária de 180 mil barris de óleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás, a P58 deve deixar o porto Rio Grande no dia 15 deste mês. Mesmo com a finalização dessa estrutura, a presidente da Petrobras assegurou aos trabalhadores que eles não ficarão desempregados. E é a Petrobras que assina o contrato. E é a Petrobras que define a movimentação de pessoas. Então a continuidade desses oito módulos lá garante sim o emprego daqueles que se performaram tão bem. em P55, P63, P58. E se não acontecer, vocês podem falar comigo porque eu estou sempre aqui no Rio Grande. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff deixou claro que os recursos obtidos do petróleo já têm um destino certo. Não é só construir plataforma e ajudar a tirar o petróleo lá do fundo do mar, mas vocês estão contribuindo por uma coisa que é fundamental para o país. A produção industrial do Rio Grande do Sul cresceu 8,3% no terceiro trimestre do ano. Com isso, o indicador calculado pelo IBGE acumula alta de 5,6% no ano, o segundo melhor desempenho do país, atrás apenas da Bahia. Na média, a produção industrial brasileira cresceu 1,6% entre janeiro e setembro. Obras finalizadas e a Rua Pinheiro Machado, no bairro Floresta, na capital, foi liberada hoje para o trânsito. O dia foi de adequações às mudanças. Com o novo asfalto e a sinalização, os veículos voltaram à Rua Pinheiro Machado, local de grande movimentação devido às atividades comerciais e também ao Hospital Moinhos de Vento. Foram retirados pontos de estacionamento da área azul na Independência para melhor circulação de veículos. Mas o fluxo ficou concentrado em alguns pontos. Moradores e usuários dos serviços nos arredores avaliam as mudanças. Eu moro na André Poente, nós precisávamos fazer todo o contorno lá na praça, eu acho que vai melhorar em muito aqui o trânsito. Ficou melhor para acessar o shopping total, acessar a própria Ramiro também por aqui, apesar de que pode vir a dar um transtorno na esquina da Ramiro com a Pinheiro Machado, porque é anadecida ali, tem uma árvore muito grande, atrapalha um pouco a visão, mas acredito que o fluxo vai melhorar bastante aqui para baixo. Dá mais tranquilidade para caminhar e mais alternativa também. Eu que moro na Alberto Bins, tinha que ir até a Ramiro para retornar depois que fechou a Garibaldi, né? Então agora também posso usar isso aqui para chegar em casa também. Seminário Estadual de Mobilidade Urbana, realizado no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez críticas à burocracia e às dificuldades impostas pela legislação brasileira aos migrantes. Segundo o pesquisador Jurandir Zamberlan, entre os problemas enfrentados pelos migrantes que chegam ao Brasil estão a burocracia, a legislação, além das dificuldades enfrentadas principalmente pelos trabalhadores de baixa qualificação. A grande maioria não é uma mão de obra qualificada, é semi-qualificada. Há uma regulamentação discriminando os de mão de obra qualificada, que eles levam no máximo cinco dias para regularizar a sua documentação, enquanto os não qualificados levam até dois anos. Reduzir o sedentarismo e estimular a prática de exercícios ainda são desafios enfrentados por profissionais da saúde. Essa discussão foi o tema de um congresso realizado por médicos cardiologistas em Porto Alegre. De acordo com especialistas, atualmente a doença cardiovascular é a principal causa de morte entre as mulheres. Entre os temas discutidos no congresso, está a proximidade de um evento como a Copa do Mundo para estimular a prática de exercício físico entre a população. É o que defende esse especialista. O sedentarismo é um dos fatores de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Existe ainda um índice alarmante de sedentários na nossa população, na população brasileira. No momento que a população é envolvida com exercícios, é envolvida com grandes eventos, se espera que exista uma mudança de comportamento e que as pessoas passem a praticar exercícios regularmente. As doenças cardíacas, que atingiam com maior incidência os homens, mas estão aumentando entre as mulheres, também podem ser evitadas. A principal causa de mortalidade hoje na mulher é a doença cardiovascular. E a maneira de prevenir é a gente estimular que essas mulheres procurem o atendimento, que façam suas consultas regulares e é praticando atividade física, que a atividade física vai fazer com que haja um melhor controle da pressão, do colesterol, do peso e aumentando a qualidade de vida dessas mulheres. Mas a orientação de um profissional na hora de começar a praticar esportes é essencial para evitar complicações. Às vezes a gente se excede um pouco em alguns movimentos e esse aspecto do alongamento é importante. A gente, sem um acompanhamento do professor, a gente acaba esquecendo. Aqui no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, houve um aumento de cerca de 40% na busca por atividades físicas orientadas nos últimos dois anos. As pessoas estão muito mais preocupadas, as pessoas vêm ao encontro de espaços como aqui é o SETE, academias, escolas de natação, buscando orientação, buscando atividade física como uma forma de combater doenças e trazer prazer à sua vida. Mas é muito importante. Eu noto quando eu não posso fazer, às vezes por um motivo ou outro, a diferença que faço. Acho muito importante. O Jornal da TVE fica por aqui e nós encerramos com imagens da Feira do Livro de Porto Alegre. Mais informações você acompanha na segunda-feira, no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Boa noite e bom final de semana. Boa noite e bom final de semana.